Eu não vou me estressar, gente. Eu não vou me estressar. Eu já potei na minha cabeça. Eu não vou me estressar. Calma, que aqui... Calma, dragãozinho! Calma, dragãozinho! Vai lá, você primeiro. Depois eu vou. Fiat. Já não! Ah, eu não vou mais olhar personagens a olhar com vocês, não. Eu quero que vocês vão tudo se fuder. Vão se fuder! Eu não vou me estressar, gente. Eu não vou me estressar. Eu já potei na minha cabeça. Eu não vou me estressar. Pô, mas depois eu ligar a outra. Por favor, não... Ai, tá, gente. Ai, não é, gente. Eita, já caiu ali também. Ui! Ui, meu deus, eu jurei que eu ia cair Eu não vou nesse vento nunca O pessoal tá indo no vento Ai gente, eu não vou, eu não tô com prensa quando eu chegar Eu cheguei Ah, tem bastante gente ainda, o Dan tá aqui de novo, agora o Dan, não Tem que acabar com a festa do Dan Tem que acabar com a festa do Dan agora Olha o meu outro lado, calma Ui, acabou por tempo Ah, essa daqui eu sou boa, essa daqui eu não caio não Gente, cadê as reações? Eu nem tô vendo as reações da live hoje Porque vocês não tão reativas Vocês não tão reagindo na live, eu não sei mais o que eu faço pra vocês reagirem Vocês querem que eu faça alguma coisa pra vocês reagirem? Ah, Dan, eu só reaço se fizer isso Me fala, me fala, eu preciso saber Ah, eu queria cair no amarelo Ah, eu queria cair no amarelo Ah, eu queria cair no amarelo É, gata, eu acho que aqui é essa Me solta Ah, tira pra meu cu Eu amo Eu amo Tudo Do jeito Que eu gosto Até entenderia Mas não é do jeito que eu gosto Mas é do jeito radical Um jeito sentimental Me vingou de quem? Ah, matou o Dan O Panic Team matou o Dan Eita O Panic Team é rancoroso mesmo Obrigado Mariana Lopes Obrigado pelas coitas estrelas Vou reagir se jogar de nurse Ih, mulher Mas vai ter que reagir sim Porque não vai ter nurse certa não Nossa, o Lamanoscai é o excluído Que dó Vou reagir se jogar de nurse Não, mulher E você também Jogar de nurse Deberia no jogo nunca mais Nunca mais Nunca mais, gente O jogo não me faz bem O jogo não me faz bem Real A gente tenta, mas... Ui, ui, ui A Priscila lacração Lacrou lá no chão Tadinha Quem é a primeira? Ah, era a Demusha A primeira do time A Dani empurrou Eu não empurrei nada Eu não empurrei ninguém não Eu, gente Eu não faço a cão com vocês não Vocês falam de eu fazer a cão com vocês Eu não faço Nenhuma vez Você quer lacrar? Eita, mulher Você quer lacração? Não, gente Eu não faço tanto a cão com vocês não Só quando é aquelas missões Que tem que barbarizar Tipo Um precisa cair pro outro viver Aí sim Mas corrida assim Eu não barbarizo Não, LOL LOL Jogos que irritam, gente Não, mas agora eu vi Eu coloquei na minha cabeça DBD DBD de Killer Nunca mais Nunca mais na minha vida Nunca a mais Nunca mais Nunca mais Olha, esse Lama Sky Ele tava... O Will Janda caiu que nem bosta! Não! Nossa, o Janda bateu ali no negócio Olha aí o Tom Barbarizando Não, gente Mas de Killer não dá pra jogar não O DBD é o jogo feito pra você estressar de Killer Por isso que não tem Killer nesse jogo É uma merda Quem vai jogar pra se estressar? Ai, caramba Tom Tom, por favor, Tom Por favor, Tom Olha, eu posso ir mais nem com o seu nariz Tom, você para de graça com isso De ficar correndo pro azul Olha como o Tom vai... Tom, anda do seu lado Para de ir pro meu Para de ir pro meu Tom Vitória de quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Quem foi que ganhou? Eu amo É assim que eu jogo, gente Eu jogo na minha quietinha Agora o Tom que dá ali Um... Um... Bababo E não aguentou